Olá, boa noite. Sobe para 26 número de mortes por gripe A no Rio Grande do Sul. A Assembleia vota projeto que altera regras para concessão de rodovias no Estado. Na segunda reportagem da série especial sobre educação integral, o estímulo à comunicação em sala de aula. A exposição no Museu de Anatomia revela detalhes do corpo humano. E chegada do frio aumenta a procura por albergues municipais. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Confirmada a 26ª morte causada pelo vírus H1N1 este ano no Rio Grande do Sul. A vítima era uma estudante de medicina de Santa Maria e tinha 22 anos. Esse foi o primeiro óbito pela doença no município, que é um dos que enfrenta a falta de vacinas contra a gripe A. A Secretaria da Saúde informou que cerca de 400 mil doses devem ser distribuídas entre hoje e amanhã. Em Porto Alegre, apenas 11 postos de saúde estão atendendo o público-alvo da campanha, que já atingiu 54% da meta. Neste posto de saúde na zona sul da capital, a procura pela vacina foi intensa. A senhora todos os anos faz a vacinação contra a gripe? Desde que começou, todos os anos eu faço. Estou no grupo prioritário. Deve trazer o bebê. Tive, aham. Me acompanhar. O posto é um dos poucos que estão abertos para a vacinação dos grupos prioritários. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, não está faltando vacina na capital. É que a procura está acima do esperado, baixando o estoque previsto para as primeiras semanas da campanha de imunização. Em sete dias de trabalho, nós ultrapassamos 50% da nossa meta, quando normalmente a gente leva de 20 a 30 dias de trabalho para chegar a esta meta. Então, como a busca foi muito acelerada, os estoques, eles não foram repostos a tempo. E nós tivemos ontem, no final da tarde, de reunir hoje todos os nossos estoques em 11 serviços. E durante o dia, nós estamos remanejando entre estes, conforme a procura. O Ministério da Saúde, responsável pela logística de entrega dos lotes de vacina contra a gripe, informou que todas as pessoas dos grupos prioritários vão ser atendidas. Dia Mundial da Asma. Para marcar a data, uma ação foi realizada no Largo Glênio Pérez, no centro da capital, a fim de prestar informações à população como formas de prevenção e tratamento. Foram oferecidos testes para o diagnóstico da doença. Em Porto Alegre, a asma atinge entre 15% e 20% das crianças em idade escolar. No inverno, é responsável por até um quarto dos atendimentos em emergência nos hospitais pediátricos. A ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que iniciou na metade de 2014, já está com um terço das obras concluídas. A Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos da Câmara Municipal visitou o local hoje. Os dois anexos devem dobrar a capacidade de atendimento do hospital. A parte de alvenaria do anexo 2 já está concluída. Aqui, além de um andar inteiro para a emergência, haverá um andar para a hemodiálise e dois para os blocos cirúrgicos. Um terço das obras está pronto. Nós estamos rigorosamente dentro do cronograma planejado inicialmente, com previsão de término para novembro de 2017. Concluída essa obra, ela representa 70% da ampliação da área física do hospital, aumentando consideravelmente a disponibilidade de serviços de saúde e, com certeza, a qualidade física de recepcionar esses pacientes aqui no hospital. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre fez uma visita ao complexo. A ampliação do Clínicas é vista como uma das soluções para o problema da falta de vagas. Mas o presidente da comissão alerta para a necessidade de recursos públicos para pagar pela ocupação dos leitos. Nada vai adiantar fazer todo esse esforço a nível federal de desenvolvimento dessa obra sem ter recurso para custeio, sem poder equacionar essa questão do custeio dessas vagas. Se nós não fizermos isso, vai estar acontecendo exatamente o que é alegado hoje pela gestão municipal no Parque Belém, que são leitos fechados. A rede Assum de supermercados comprou cinco das 14 lojas do Nacional fechadas pelo Walmart no Estado. Duas em Porto Alegre, duas em Canoas e uma em Esteio. A abertura está prevista para os próximos 60 dias. De acordo com a direção da empresa, serão contratados 450 funcionários. O Assum é a rede com o quinto maior faturamento no setor gaúcho de supermercados e emprega mais de 2 mil pessoas. Uma quarta-feira ensolarada e com temperaturas típicas de outono em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Em Novo Hamburgo, as nuvens cobrem o sol eventualmente. Os termômetros sobem até os 22. Já no Litoral Norte, curtos períodos de sol durante o dia e pequena possibilidade de chuva à noite. Máxima de 20 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, as mudanças nas regras para a concessão de rodovias aprovadas pela Assembleia Gaúcha. E depois do intervalo, veja como a chegada do frio aumentou a procura por albergues municipais em Porto Alegre. É em instantes. A quarta-feira será um típico dia de outono em toda a região central. Santa Cruz do Sul tem sol entre nuvens e máxima de 20 graus. Santa Maria amanhece com frio de 8 graus, mas ao longo do dia os termômetros chegam aos 20. A previsão é semelhante para a Cachoeira do Sul. Mínima de 9 e máxima de 19. O dia foi de longas filas no Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre. É que termina amanhã o prazo para solicitar o primeiro título de eleitor, regularizar o cadastro e pedir transferência de local de votação. Após a data, o sistema em todo o país será fechado para a preparação do pleito deste ano. Quem precisa solicitar uma segunda via do título tem até o dia 22 de setembro. Os eleitores de Porto Alegre não precisam passar pelo processo de revisão biométrica. Com a chegada do frio, cresce a procura por albergues pela população em situação de rua. É uma forma de garantir banho quente, cama limpa e refeição saudável. Na capital gaúcha, uma das opções é o albergue municipal, que oferece 120 vagas para passar a noite. Enfermaria, quartos com biliches à espera dos ocupantes, banheiros prontos para o banho. Está quase na hora da janta. Daqui a pouco, o prédio vai novamente estar cheio de gente. A noite fria não dá a mesma alternativa. É preciso se proteger. O Carlos tenta aqui se refazer de uma fase bem difícil. Eu tive a perna amputada e não tinha onde ficar. Comecei a procurar os albergues de Porto Alegre. Das sete da noite às sete da manhã, período de funcionamento do local. Esse é o endereço certo da Janaína. Eu chego, eu tomo banho, eu durmo, eu me acordo de manhã, eu tomo café, depois eu saio, eu fico lá na Praça 15, escuto música de Deus, fico pensando o que eu vou fazer na minha vida. O prédio na zona central da capital gaúcha, que já foi um ginásio esportivo, tem espaço para receber 120 pessoas por noite. 80% dos usuários do albergue municipal são homens. Mas o número de mulheres vem crescendo. Com o advento do crack entrando para a população feminina, nós tivemos um grande número de mulheres jovens, usuárias de crack e até não tão jovens. E também um aumento muito grande de órfãos do crack nos abrigos infantis. Isso foi terrível. Uma equipe multidisciplinar é responsável por fazer funcionar as 12 horas de convivência dessas pessoas em situação de rua. Muitas delas já sem qualquer tipo de vínculo familiar. Nós lidamos com pessoas, né? Então, os tratamentos não são lineares. A gente tem que estabelecer caso a caso, né? Dentro dessa impessoalidade que há, porque a meta é muito grande, nós temos que tentar agregar valores que tragam uma pessoalidade para o trabalho. Então, o nosso objetivo é esse, ter os fluxos, ter a organização, mas não deixar de ter aquele horário atento para a pessoa. No inverno, o número de vagas no albergue municipal sobe para 150. A população pode solicitar o serviço de abordagem da prefeitura para moradores de rua que querem ser albergados. O telefone é o 3346-3238. Depois de 24 horas bloqueado, o Tribunal de Justiça do Sergipe liberou o WhatsApp no Brasil. O serviço estava proibido de operar por uma decisão de um juiz da própria corte. A medida foi tomada depois que a empresa proprietária negou o repasse de informações para a Polícia Federal sobre uma quadrilha de traficantes que se comunicava pelo aplicativo. Para a grande parte dos usuários, ficar sem o aplicativo não é fácil. Fica meio difícil, porque a pessoa acostuma com a facilidade de comunicação. Acho que deveria bloquear aqueles que estão devendo alguma coisa ou precisam explicar alguma coisa. Nós que usamos para comunicação entre nós, não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa. Além dos usuários, também a Anatel, o Procon de Porto Alegre e a OAB do Rio Grande do Sul criticaram o bloqueio do aplicativo. Para essa especialista em direito digital, a decisão é exagerada. Ela é desproporcional, são 100 milhões de usuários super prejudicados por um aplicativo que é utilizado, inclusive para trabalho, tem empresas que estão perdendo dinheiro. Além do que, é importante frisar também que o WhatsApp é utilizado até por juízes para comunicação de atos processuais, para fazer acordo. Então, ele é extremamente importante. Então, cortar esse serviço prejudica todos os usuários em detrimento de uma investigação. A advogada alerta que um bloqueio desse tipo pode voltar a acontecer. Até que se regulamente o marco civil da internet, e caso, a gente espera que o marco civil tenha alterações nesse artigo, porque ele está sofrendo regulamentação, se a lei continuar do jeito que está, vai tornar a acontecer. O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Cássio Trojildo, promulgou a lei que proíbe o funcionamento do Uber e de outros serviços de transporte contratados via aplicativo. O projeto havia sido entregue ao prefeito José Fortunati para veto ou aprovação, mas ele preferiu se omitir. Agora, o motorista que prestar o serviço poderá ser preso e pagar multas. Uma escola em que os alunos podem ser radialistas, cientistas e atletas. Tudo isso em atividades no turno inverso ao da aula. É assim em uma escola municipal de Passo Fundo. É o que nós vamos ver na segunda reportagem da série sobre educação integral, produzida pela equipe da UPF TV, nossa parceira na região norte do estado. É aqui neste espaço que esta turma do quinto ano desta escola municipal de Passo Fundo faz os roteiros dos programas que são lidos na rádio. Os alunos lêem recados, rodam músicas, até se apresentam ao vivo. A comunicação é com toda a escola. Eles poderem falar melhor, dicção, a gente faz algum trabalho com dicção, alguns exercícios de teatro, de voz. e a leitura mesmo, saber ler e se comunicar, conseguir essa comunicação através do rádio. A Luana gosta de cantar, mas também de escrever roteiros, de participar no comando da rádio. E aprende que a gente pode arranjar mais trabalho também. Como é que é para ti vir no turno inverso da aula aqui na escola? É legal porque a gente pode ter mais oportunidades. Criado em 2010, o projeto funcionou por dois anos. Ficou parado um tempo e retomou agora em 2016. O equipamento é da escola, adquirido com recursos federais. Isso inclui três caixas de som que serão colocadas no pátio interno e no saguão da escola. Isso faz parte da grade curricular da escola, do aluno, ou ela é uma atividade extra classe? É uma atividade extra classe. Então, todas as crianças do primeiro ao quinto ano, elas são atendidas duas vezes por semana, cada turma. Então, eles vêm, têm essas oficinas que a gente procura sempre fazer como atividade lúdica para não ficar muito massacrante para a criança, porque ela já tem de manhã o ensino regular, quatro horas de aula. Se o quinto ano exercita a dicção e a oratória, no turno inverso da aula, os do quarto ano aprendem com experiências ao ar livre sobre as reações químicas. A Carol é monitora desta oficina. Ela aqui mostra o efeito que tem a mistura do bicarbonato de sódio com o vinagre. O bicarbonato de sódio é uma substância alcalina. Em contato com o vinagre, ele vai se transformar em uma reação química e vai liberar dióxido de carbono, que seria o nosso CO2, o gás carbônico, no caso. A oficina praticada pelos alunos que aprendem que fazer isso em casa pode ter riscos. No turno inverso, os alunos começam as atividades ao meio-dia, almoçam e seguem com oficinas até as quatro horas da tarde. O turno funciona na segunda, terça, quinta e sexta-feira. Acredito, como educadora, que ele aprende, né? Ele aprende na brincadeira, ele aprende no grupo, ele aprende com experiências. A parte diversificada faz com que o aluno cresça no seu conhecimento, na sua vida pessoal. O Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul autorizou a abertura de dois novos cursos de graduação. O campus de São Luís Gonzaga passa a ofertar bacharelado em agronomia e a unidade de TAPES vai oferecer administração rural e agroindustrial. Com isso, o número de vagas para o ingresso em 2017 chega a 1.600, 170 a mais que neste ano. Através do site da UERGS é possível obter informações sobre turnos, distribuição das vagas e processos de seleção. Poucas nuvens sobre a região norte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira deixam o céu claro e as temperaturas mais amenas. Em Caxias do Sul, mínima de 9 e máxima de 20 graus. Passo Fundo amanhece com frio de 8 graus, mas os termômetros sobem até os 22 durante o dia. Em Ijuí, temperaturas variando entre 9 e 23 graus. Veja depois do intervalo, detalhes do corpo humano revelados em exposição do Museu de Anatomia. Nós já voltamos. Uma quarta-feira outonal na região oeste com temperaturas amenas e céu claro. Uruguaiana terá mínima de 9 e máxima de 20 graus. Em São Borja, os termômetros marcam 9 graus ao amanhecer e sobem até os 22. Já em Alegrete, as temperaturas variam entre 8 e 20 graus. Porto Alegre tem a maior inflação na última semana de abril. Taxa apurada na capital gaúcha pelo IPCS, o índice de preços ao consumidor semanal, subiu de 0,85% para 1,05% na quarta quadrissemana do mês passado, na comparação com os sete dias anteriores. Na média das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas, o IPCS avançou de 0,38% para 0,49% no mesmo período. A inflação foi alimentada em grande parte pelo aumento no preço dos medicamentos. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre inaugurou hoje mais uma edição do programa Museu de Anatomia. O evento é aberto ao público em geral e a visitação ocorre até o dia 28 deste mês. Há séculos ele desperta a curiosidade. Retratado nas telas de pintores famosos, é um eterno objeto de estudo. Há quem diga que a obra que retrata a criação de Michelangelo traz Deus em cima de um grande cérebro e ligado a um cordão umbilical. Já Leonardo da Vinci descobriu as simetrias que existem no corpo, como o comprimento dos braços estendidos, ser igual à altura de um homem adulto. E se em 1600 as aulas de anatomia de Rembrandt eram assim, agora elas contam com mais recursos. Carol experimentou como fazer uma videocirurgia. Sou muito boa nisso. Qual é a técnica? Qual é o segredo? Concentração, ter muito equilíbrio, paciência, muita paciência. Mas as partes do corpo são as que mais chamam a atenção dos estudantes. Fetos em várias fases de crescimento, esqueletos, estômagos, aparelhos digestivos inteiros estão expostos para educar. Alunos de uma escola de via mão dissecaram tudo com os olhos. Acho que é mais fácil a gente ir olhando assim e a gente entende melhor. Muito show. Sem palavras, realmente. Ajuda realmente assim? É mais fácil aprender assim? Claro. Com certeza. Com certeza. É muito melhor. A cada ano, a exposição realizada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde ganha mais visitantes. E só é possível porque anônimos doaram seus corpos para a instituição. O que antes ajudava apenas os estudantes, agora está aberto à visitação pública. A ideia é que a gente possa abrir para a comunidade a oportunidade de ver o material que é produzido aqui dentro, como ele é utilizado para o ensino, e que a gente possa compartilhar esse conhecimento que é produzido aqui dentro com a comunidade, e principalmente com escolas da rede pública. E a ideia, embora a gente tenha peças aqui, que realmente são peças de pessoas que doaram, sejam cadáveres, A gente pode observar que isso não é feito de uma maneira, é do mais artístico possível, né? Assim, e o menos agressivo possível. O frio diminui, mas a região sul registra temperaturas mais baixas que o restante do estado nesta quarta. Mínima de 8 e máxima de 17 em Bagé. Em Pelotas, sol entre nuvens e termômetros oscilando entre 8 e 18 graus. A previsão é a mesma para Rio Grande, mínima de 8 e máxima de 18 graus. A Assembleia Legislativa adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei do Executivo que trata da concessão de rodovias no estado. A sessão plenária foi interrompida por falta de quórum. O projeto de lei 47 prevê a concessão à iniciativa privada por um período de 30 anos dos serviços de exploração das rodovias, incluindo a operação, conservação, manutenção, obras de melhoramentos e ampliação das infraestruturas concedidas. Divulgado o aviso de nova licitação para os relógios eletrônicos digitais e conjuntos que identificam locais públicos da capital. As propostas devem ser entregues à Prefeitura em junho por empresas e consórcios interessados. Desde julho de 2015, os 50 relógios digitais espalhados pela cidade pararam de funcionar. Na época, a concessão para exploração do serviço não foi renovada pela Prefeitura Municipal. Em licitação aberta no início deste ano, não apareceram interessados. Dar uma espiada no horário ou verificar a temperatura. Isso a gente já pode fazer usando o celular. Então, por que os relógios de rua ainda fazem falta? É uma utilidade também, né? Não é só uma questão estética também, né? É uma utilidade, né? É bem bom que fosse, porque a gente já vem correndo e não tá tempo olhando o celular, a gente olha ali correndo. Agora que começa a esfriar também, né? Os graus, né? Pra ver a temperatura também, né? Acho que é bem importante, faz falta, com certeza. Eu mesma não gosto de usar relógio, né? Agora estragou meu celular e eu fico meio que perdida, né? A empresa ou consórcio que vencer terá exclusividade na exploração publicitária dos relógios digitais por 20 anos. E a contrapartida serão as placas com os nomes das vias. Os itens do mobiliário urbano foram divididos em duas partes. Uma licitação relacionadas aos relógios e placas de indicação dos logradouros e outra para as paradas de ônibus. Pra facilitar, nós fizemos fracionados. E nos próximos dias, não posso determinar exatamente o dia, mas muito próximo, está quase pronto, teremos a licitação dos abrigos de ônibus, que teremos também em contrapartida os toponímicos, as placas de ruas. No edital, não há restrições quanto à participação de uma mesma empresa ou consórcio nos dois módulos. As propostas devem ser entregues até 17 de junho. Agora nós vamos ver a reportagem sobre a discussão na Assembleia acerca do projeto que prevê a concessão das rodovias gaúchas. A oposição entende que o projeto de lei das concessões que regulariza o serviço de exploração de rodovias estaduais é um retrocesso para a sociedade gaúcha. Tira a possibilidade da Assembleia Legislativa ter que aprovar as questões das ampliações, inclusive das próprias concessões. É um projeto, no meu ponto de vista, rigorosamente direcionado, simplesmente para os empreiteiros. Abre uma janela enorme para a questão da corrupção. É um projeto que nós vamos não só discutir, vamos votar contra e vamos articular tudo o que for possível para que ele não passe, porque seria um atraso para o Estado do Rio Grande do Sul. O Executivo afirma que o modelo de concessões proposto segue o mesmo sistema adotado pelo governo federal. Ele vai permitir que o Estado faça a equivalência das suas legislações sobre o tema, do mesmo modo que é feito em nível nacional, no governo federal e em outros estados brasileiros. Eu me refiro ao fato da possibilidade, a partir da aprovação desses projetos, para que a gente possa fazer PMIs, que são propostas de manifestação de interesse. E o que são isso? São propostas que a iniciativa privada vai oferecer ao Estado, de acordo com as regras que o Estado impor, para concessão de algumas rodovias. Já a proposta do governo gaúcho, que reestrutura a EGR, a empresa gaúcha de rodovias, foi aprovada por 36 votos contra 13. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho